Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Tudo beleza? Tô aqui com a Bela. Eu. Eu sou a Bela. Oi. Hoje a gente vai experimentar um monte de coisa que a gente trouxe da viagem, gente. Um monte. A gente comprou um monte de troço na viagem de coisa de comer. E aí a gente pensou, vamos gravar um vídeo. E aí a gente esqueceu de gravar, porque não teve tempo, na verdade. E agora a gente vai experimentar tudo. Tem muita coisa. E aí a gente vai abrir cada uma delas, ver o que é, explicar o que é mais ou menos, porque nem a gente sabe. Tem bastante coisa. Tem uns salgadinhos, tem uns doces aqui também. Vamos começar com um salgado? Não sei. Pode ser. Tem dois salgadinhos só. Eu acho que vale da gente começar. Sim. Temos aqui esse que é... São duas batatinhas leis. Só que chinesa. É, a gente comprou lá no parque que tinha uma parte chinesa do parque. E aí a gente comprou uns sabores que eram locais, assim, da China. Isso. E esse é do quê? É crispy roasted suckling pig. Eu acho que é a pedra... Pedra? Pele de porco tostada, torradinha, assim, pra ficar crocante. Esse outro é? Esse aqui é braised lion's head flavor. Não sabemos o que é. Cabeça de leão, mas não. Acho que é por causa da tradução chinesa. Tem uma imagem aqui que é tipo um arroz, um sei lá. Sei lá o que é isso aqui. Quando cozinha, assim, por um bastante cheio. É algo cozido, eu acho. Vamos provar esse aqui primeiro. Vamos lá. Esse aqui, o outro estourou na mala, daí a gente tentou selar ele. Provavelmente ele vai estar... Murcho. Murcho. Nossa, ele tem um cheiro bom. É, realmente. Normalmente o Lay's é lisinha, né? Ele é... É, a batequinha é... Meio ruffles, as ideias. Vamos ver. Chinês. É bom. Mas é adocicado. Pra mim não tem gosto de porco, nem nada. Ele é só meio, tipo, adocicado, salgado. Gosto, não sei. Não sei dizer também o que que é, não. Mas não me passa gosto de porco, assim. É porque é muito adocicado mesmo. Mas é um adocicado bom. É, é gostoso. Diferente de, tipo, a churrasco ou frango ou qualquer coisa assim. É, ele é bem diferente das batatinhas que a gente tem, os sabores aqui no Brasil. Mas agora, o que é este gosto? Já é outra história. Não sei. Vamos ver essa jossa. Essa jossa, que deve estar toda fudida, murcho, ainda por cima. Braised Lion's Head Flavor. Vamos procurar o que que é? Por que que é chamado Lion's Head? Por causa do... Ah, Lion's Head é almôndega, então. Almôndega, então. Que aí é, tipo, almôndega, pra lembrar o formato da cabeça do leão, entendeu? Entendi. Então é... Então é de almôndega. Isso. E braised... Braised... É refogado. Então é almôndega refogada. Sabor almôndega refogada. Doido. Menos doido do que parece. Do que leão. É, do que cabeça de leão, mas é doido ainda assim. Pô, ele explode tudo. É cheiro de tempero. Bastante tempero, assim, né? Nossa, tem cheiro de... Sabe de quando você vai na feira e tem aquela barraquinha que vem de tempero? É esse cheiro. É cheiro de tempero forte, assim. De loja de tempero. Uhum. Tem cheiro de tempero mesmo. Não, não tá corcante. Uhum. É um pouquinho de gosto de chá. Verdade. Porque no ensino eles usam muito. Erva doce. Tem gosto de erva doce. Hum. Bastante gosto de erva doce. E temperos, assim, tipo... É. É, especiaria. Em geral, assim. Não dá pra saber qual. Tem, tipo, um gostinho de anis, assim. Erva doce bastante. Um pouquinho de cominho. Tem gosto de cominho. Faz a lista. Bastante tempero, mas é gostoso. Então o que você preferiu entre os dois? O outro. O outro? Mas você quer mais fraquinho, assim, o gosto. Eu não achei. Você achou o outro mais fraco? Não, eu achei, tipo, os dois bem forte o sabor. Mas esse aqui não é pra todo mundo. Porque nem todo mundo gosta desse gosto de erva doce de chá, assim. Na coisa salgada, entendeu? É verdade. Então tem todo mundo que curte muito. Mas é gostoso. Gostoso, gostoso. Diferente. Diferente. E agora, outra sessão. Porque foi os dois salgadinhos lá. Tinha outros ainda, eu acho, lá. Não tinha? Tinha, mas não eram sabores muito diferentes. Era bem caro. O que é Lionhead. Aí a gente comprou, sabe? O outro é de porco, sabe? Aí a gente pegou. Aí vamos pra outra sessão agora, que são esses trecos. Trecos, trecosos. Esses três trecos aqui. O que é isso? Tinha uma variedade muito maior. Só que a gente escolheu esses três em específico. Que eles são doces. Secos. Tipo, que nem comida de astronauta. Ele é congelado e seco ao mesmo tempo. Pra tirar completamente a umidade. E é mais pra você conseguir guardar ele, né? É, pra ele não estragar, entendeu? Porque se você tirar água, ele não mofa nem nada. Só que aí começaram... Desidratado. Desidratado. Era essa a palavra. Desidratado. Foda. Era isso. Doce desidratado. Isso. E aí, tipo... Do nada, teve umas empresas nos Estados Unidos que começaram a fazer isso. Virou moda. E agora vende de tudo que é tipo, jeito, marca. E aí... Eles pegam uns doces que já existem. E desidratam ele. Num jeito especial. De qualquer jeito. De um jeito especial. E aí vendem esse doce. Só que mais caro. É. Só que aí muda toda a consistência do doce. Fica mais crocante. Parece. Não sei. A gente vai experimentar aqui. Eu sempre quis experimentar. Vi uns vídeos disso faz mó tempão. Eu ficava sempre, nossa, será que é bom? E aí a gente encontrou pra comprar. Eu falei, nossa, é a chance de experimentar. E aí vamos. Aí a gente comprou esse aqui. Esse aqui que é tipo Skittles. Sabe? Que é a balinha docinha. É quase o MM, só que sem o chocolate. Azedino. É. É só o MM porque é o mesmo formato. Porque é de restaurada mesmo. Ah não, é só o formatinho do MM. Só que ele é de fruta. É doce. É doce de fruta. É de doce. Doce. De doce. Uh. É. É. Tem cheiro de balinha. Quando você vai desidratar nesse jeito especial, eu não lembro o nome. Tem um nome, se eu não me engano, né? Olha. É. Ele meio que expande. Ele fica parecendo um focura, assim. Ele dá uma estourada. Aí vamos ver como que é isso aqui. A textura. Meu Deus, é muito legal. É muito crocante. É muito legal, gente. Que doideira. Ele realmente faz o doce hidratar, expandir. Ele fica mais durinho, crocantão, assim. Nossa. E é o mesmo doce. É. É exatamente o mesmo doce. Só que ele fica mais fácil. Tipo, esse aqui é meio durinho, por exemplo, normal. E aí agora ele fica muito crocante e fácil de comer. Mó legal. Eu amei. Agora o próximo. Minhoquinhas azedas. Aí ele é muito grande. Tipo, é umas... Acho que é tipo aquelas minhoquinhas da Fini, que é pequenininha. Só que ela ficou gigantesca e grandona. Porque elas eram pequenininhas. É. Essas coisas normalmente eram pequenininhas mesmo. E aí, por causa daquela... Ela expande. E aí ficou parecendo um salgadinho cheito, sabe? Nossa, mas ó. Esse aqui já é um pouco diferente. Por quê? Ele escarelou, né? Não. Ele juntou tudo. Ah! Ele juntou tudo em um só. Tudo escraflérolio. Ficou tudo em um só mesmo. Nossa, realmente. Saiu todos. Todos eles. Nossa, é um pouquinho. Aê. Vai. Vamos ver. Tá, esse aqui... Doce. Ele gruda muito no dente. É porque é crocante, mas muito doce. Mas que tá luxo. Eu acho que é só porque é o outro doce. E aí ele não tem uma casquinha igual o Skittles. Essas minhoquinhas de goma, ela é muito doce. É. E ela gruda muito no dente. Mas essa é azeda. É. Ela é crocante. Só que... Só que... Ai! O que é que só sai o dente? Depois de 10 minutos limpando o dente... O que é isso aí? Teffy de algodão doce. Teffy é tipo quebra-queixo. É umas balas mastigáveis, assim. Muito mastigáveis, sabe? Elas têm aquela consistência. Ah, tipo um caramelo. É um caramelo. Tipo um caramelo, assim. Tá, tá. E aí lá nos Estados Unidos eles têm esse teffy de tudo que é gosto. Tudo que é sabor possível e imaginável. Não consegui. Olha só, gente. Olha o tamanho. Nossa senhora. É tipo uma pedrona. É gigantesco. Tem cheiro de... Bem fraco. Nossa, eu achei muito cheiroso. Muito forte. Nossa, eu achei fraquíssimo. O cheiro bem forte, assim, de algodão doce. Ah, aqui eu consegui. De coisa de açúcar, sabe? Uhum. Nossa, ele dissolve na boca de um jeito. Desaparece. Ele é tudo... Furadinho. Nossa, eu já comi alguma coisa. Parece muito isso. É, eu também. Porque se dá uma mordida ele já vai. Já vai embora. É bom. É bem bom. Nossa, esse é bem gostoso. Nossa, o que é que eu já comi que tem... Eu já comi alguma coisa assim também. Com essa textura e... Até gosto parecido. O Skittles eu acho que eu achei mais gostosinho. Porque ele é menos gostoso que esse também. Mas esse é muito bom. Olha, mas esse aqui fica em segundo lugar, sim. Ele não tem gosto... Não é gosto exatamente de algodão doce. Hum, hum. Breezed Dryad. Desidratado congelado, né? Tipo... Eu esqueci o nome. É um nome tudo estranho. O processo disso aqui. É criogenia, não é? É, é alguma coisa assim. Mas é numa máquina. Não sei, criogenia, acho que não tem nada a ver. Acho que eu falei besteira. Ele fica dormindo por 50 anos. É, não tem nada a ver. Não é criogenia, não é isso? O próximo é Pop Tart. Pop Tart. Isso aqui é muito famoso. É tipo uma das coisas mais comuns nos Estados Unidos. É o pessoal comer Pop Tart. Que é tipo... Biscoitinho, assim? Eu acredito que seja. Que eu nunca comi, né? Eu não sei. Mas ele é tipo uma torradinha, assim. Um biscoitinho recheado. E aí tem 300 milhões de sabores diferentes. Ele é feito pra você colocar no forno. Ou no micro-ondas. Pra ele... Ele ficar mais fofinho. É, e aí ele... O pessoal faz isso com cookie, né? Mais ou menos. Aí esse aqui é sabor... Snickerdoodle. Eu escolhi esse porque ele tem um nome engraçado. Eu adoro o nome Snickerdoodle. Eu ia me chamar Snickerdoodle. Dá pra você trocar o nome ainda. Você me amaria ainda? Se eu chamasse Snickerdoodle. Qual seria o meu apelido? Se meu nome fosse Snickerdoodle. Eu achei que ia ser... Ele é divino pisco, ó. Nossa, é mesmo. É do tamanho do seu rosto. Vem vários pacotinhos aqui. Parece booster de cartas de guiô. Isso, vamos ver se ele tirou um bom. E aí a gente vai esquentar. Isso. E aí a gente volta. Ah, ó, vem dois. É perfeito pra nós. Com licença? Snickerdoodle, ele é tipo um biscoito de açúcar. Aí, ó a sujeira no meu quarto, né? Biscoitinho de açúcar com canela. Isso, tem bem cheiro de canela. Nossa, é muito canelado. Parece que eu peguei a sua perna e fiz o mal. A gente vai esquentar ele lá. De trazer um pratinho. E já volta. Uhum. Tá aqui. Ele esfarela muito. Ele é muito esfareloso, esfarelento. Não sei se é o sabor que a gente escolheu ou se ele é esfarelento sempre. Ele é recheado. Eles normalmente são recheados, né? Consegue mostrar? Ele é meio... Tem um coisinho dentro, assim. Ele é meio recheadinho com esse negócio de canela, né? Vamos ver como que é. Vamos ver. Play. Ele é maçudo. Uhum. Tem um açúcar em canela mesmo? Gostoso, achei. Bem gostoso. Uhum. Tipo, coisas que eu compraria pra comer, assim, de vez em quando, sabe? Ele não é extremamente doce. Não. Talvez outros sabores sejam, mas esse aqui em específico não é. E essa massinha, ela não é crocante, nada. Ela é bem macia, na real, né? Lembra um pouco massinha de empada, que é meio esfarelentinha. É, ela é esfarelenta. Aprovado. Esse sabor, pelo menos, Nickerdoodle. E agora, por último, na última sessão disso aqui, vai ser um chocolatinho. É. Os dois chocolatinhos que a gente comprou, mas infelizmente os dois derreteram. Tava muito calor. Tava muito quente, aí derreteram e reficaram normal de novo. É, então deve estar tudo do gado dentro da embalagem. Ele tá todo estranho. Mas a gente vai experimentar, porque compramos pra comer aqui. Um deles, Las Vegas S'mores. É um chocolate sabor S'more. O que é S'more? S'more é um negócio que eles comem lá nos Estados Unidos também, que é tipo bolacha. Tipo uma bolacha meio que sem muito gosto, assim, sabe? Com marshmallow e chocolate e essas coisas derretidas. Eles fazem tipo um sanduichinho. Na fogueira eles comem. Na fogueira e tal. Nossa. Nossa, ele tá todo tristão. Sabe, quando o chocolate derrete e volta, ele fica todo esbranquiçado. Aqui. Coitado. Tá tristíssimo. Será que ele é recheado? Ele tem um recheinho, parece. Parece que tem uns pedacinhos. É, uns pedacinhos de marshmallow, talvez. Talvez seja uns pedacinhos de marshmallow e uns pedacinhos de groundcracker. Vamos ver. Não é chocolate ao leite, só. Você sente esse outro gosto. Deve ser do marshmallow com esse biscoito, assim. Realmente você sente esses pedacinhos de coisa no meio, assim, bastante. É bem diferente de um chocolate normal, mas sinceramente não sei dizer o que eu achei. Se eu achei bom ou ruim, ainda tô meio que... É, eu não ficaria comendo isso aqui, não. Ah, não acho que seja um chocolate que eu comeria com frequência, assim. Uhum. Mas gostei. É porque eu não sou a maior fã de barra de chocolate, também. É, fica comendo chocolate, assim. Eu prefiro uns outros doces, diferentes. Eu gosto quando é chocolate que tem... Vidro. Vidro. Gostoso demais. Não, quando tem, tipo, um bolachão. Tipo, uns sneakers, uns links. Ah, tá. Tem uma crocância, assim, junto. Tá, entendi. É, tudo pra mim. Interessante. Interessante, interessante. E agora, por último, vimos lá, e não podíamos deixar passar, o chocolate do Mr. Beast. Que também derreteu e tá todo fudido. Derreteu, olha isso aqui. Nossa. Mas esse aqui não é o chocolate normal, porque tem a versão normal e a versão com... Tem vários sabores, na verdade. Tem vários? Tem vários. É, manteiga de amendoim, esse aqui. Vamos ver. Sei lá, chocolate do Mr. Beast. Ele é peanut buttery crunch. Ah, então vai ser crocante. Vai ter uns crocantos. Não vê como é que vai estar, coitado. Aqui tá todo um... Vai estar tudo chumbre. Vamos ver se o Mr. Beast é tudo isso. É, ele tá todo... Todo chulengos. Tudo chapregos. Ó, dá pra ver que ele tem uns trequinhos. Dá pra ver que tem uns... Bastante cheiro de pasta de amendoim, nossa. Nossa, é, manteiga de amendoim tá pesado no cheiro. Não vê. Os soquinhos que tem parecem de chocito. Uhum, verdade. Um gosto fortíssimo de manteiga de amendoim. Bom, nossa, mas tá bem, bem forte mesmo o gosto. É um chocito com amendoim, gente. Nada de incrível. É um chocolate. É um chocolate, mas... É um chocolate ok. É legal. Melhor do que o outro. E esse foi o dos. Nossa, comi muito doce, gente. O salgadinho... Foi um pouquinho... Dois salgadinhos, o resto foi tudo doce. Nossa senhora, eu tô tudo... Muito doce. Mas foi gostoso. Foi umas coisas diferentes aqui. A gente devia ter comprado mais salgadinhos. Uhum. Faltou o salgadinho. Aí dava pra separar em dois também. Uhum. E aí a gente não ficava tudo empurrado aqui de doce. Mas foi bom. Um monte de açúcar. Vai ficar os dois assim. É, gostoso. Acho que não teve nada que assim... Diferentinho. Que eu não gostei. É. Não, só teve coisas que eu preferia não comer de novo. Qual das coisas que você gostou mais? Que eu gostei mais... De todas. De todas. Eu acho que o Skittles tocante mesmo, gigantinho, ele foi bom. Ele foi diferente. Sei lá. Foi inesperado, assim. Foi, realmente. Ao mesmo tempo que eu esperava a textura dele ser daquele jeito, eu fui inesperado ao mesmo tempo. É uma experiência diferente, assim. É uma coisa que, sei lá, não sei se eu já comi alguma coisa assim. Uhum. Aí eu acho legal essa nova experiência. A minhoquinha realmente eu acho que foi a pior. É, a minhoquinha eu acho que foi a pior de todas. Foi a pior. Eu acho, eu acho. Eu acho que eu divido todas as opiniões com vocês. Copiei tudo. Copiou na cara dura. Não, é isso. Deixa eu experimentar isso aqui, ó. Não! Não é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eba! Não esquece de deixar o seu like. É isso. Se inscrever aí no canal. Comenta aí também, gente. Comenta o que vocês queriam experimentar mais dessas coisas. Vai no canal da Bela. É só procurar no YouTube TMA ou clicar aqui. Tem um cardzinho. Em algum lugar vai ter. Vai ter o cardzinho também. E valeu, gente. Obrigada, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. É nóis. Tchau.